O importante é permanecer debaixo das mãos por dentro do Senhor, não se apresse, permaneça no seu lugar, não saia da posição da vocação a qual Jesus te chamou, alabora a gala e a sérvia, deixa-se levantar a tobia, só balagem a sante, mas permaneça no teu lugar rapaz, você está debaixo de oração, está debaixo de jejum, está debaixo de súplica, você não chegou aqui a toa não rapaz, os muros vão ser levantados e a porta vai ser colocada no lugar, deixa-se levantar os irmãos de José, deixa vender José, mas ao tempo determinado vão ter que ver José sentado na cadeira de desmarque.